Pessoal, a gente sabe que o mundo do stand-up é um mundo, talvez, meio machista, né? Tem poucas mulheres ali contando piadas, muitos reclamam que as piadas que as mulheres contam ali no stand-up sempre tem a ver com algo sexualizado, meio sem graça. Quando eu penso em comediantes stand-up, já me aparecem diversos nomes, como Afonso Padilha, Thiago Ventura, Danilo Gentili, sempre homens, né? Mulheres é realmente um pouco difícil. Quando me vem na cabeça aqui, vem ali talvez a mais famosa delas ali que conta piadas de stand-up, que é a Bruna Louise, né? Bruna Louise, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que ela faz piadas, talvez, a que mais se destaca. Só que existe um meme na internet, alguma zoeira na internet, de que as piadas delas são sempre sem graças, ninguém acha graça, sempre tem a ver com algo sexual, sempre tem a ver com roda, com choque. Tem até aquele clássico meme do Capitão Pátria assistindo os stand-ups dela, e a gente vai assistir alguns aqui, e a gente vai tentar rir. Será que é tão sem graça assim mesmo que a galera fica zoando? E eu tô aqui com o João, e o João vai fazer esse react junto comigo, né, João? Fala aí. É, galera, tamo aí, vamos tentar rir, né? Tentar rir, esse é novo. Vamos dar um play aqui já. A gente tá com um aqui já. Ah, só lembrando que eu peguei esses compilados dessa página do Facebook chamado Quatro Mundo Memes, ou Quarto Mundo Memes, não sei como é que eles dizem, mas é muito engraçado até a foto de capa aqui de perfil, é o ratinho ali com um cara de palhaço. Muito bom essa... Ô, João, eu acho que você vai achar muito engraçado, viu? Eu acho que você vai dar risada. Tá, vamos lá. Gente, estou fazendo depilação a laser, já fizeram? Nossa, vem umas catucadas no toba, já viu, menina? Parece que tá grampeando, é muito doido. E o ruim é que entre uma sessão e eu tenho que esperar 40 dias e tenho que raspar o pelo, não pode depilar. Nossa, o pelo crescendo no... É essa hora que você perde a vergonha de coçar, já viu? Nunca fui tomada ali embaixo. Eu não ia falar isso, eu só quis contar. Nem era piada, era só um desabafo. Ah, ainda bem que ela falou que não era piada. Só tudo pra eu contar que agora eu tô raspando o meu bigode. Esses dias eu tô raspando o meu bigode e eu me cortei bem aqui perto da boca e eu sangrei. Eu falei, gente, estou sofrendo como um homem. Quando começam os meus privilégios? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleito? Eu não sei por que dá essa entonação tão alta ali na hora de falar quando começam os privilégios, né? Sei lá, não... Nossa, é... Nada com nada, mano. Eu rachei Capitão Padre ali embaixo. Capitão Padre ali embaixo, muito bom. Ó, tem mais um aqui. É uma outra menina contando, essa não sei quem que é. Ah, na verdade, ela tá cantando uma música que ela compôs. Tá, merda. Futuro marido, venha conhecer os meus defeitos, antes de passar minha chama pro seu nome. Eu já ajudei a esconder o corpo. Em 2012 eu fiz uma... Caralho. Meu irmão. Eu rotei no Lula. Aí, tá explicado, caralho. Tu no Lula, pô? Você precisa conhecer o meu passado. Eu só tinha namorado. Mas já dei pra 34. Não vai ser o bato. Mano... E aí, João? Tipo assim... Namoraria? Namoraria ou não? Ah, eu sou Sigma, mano. Eu não preciso de ninguém. Não tem... Parece verídico. Entre os vídeos, eu coloquei algumas coisas ali pra gente dar risada, tá? Porque só as meninas contando piada, a gente vai ficar muito sem graça esse vídeo. Então, entre os vídeos, eu coloquei algumas coisinhas aqui, que tá na página também, que pelo menos eu achei engraçado, tá ligado? Meu patrão que pegou o contato do menino do gás pra mim. E o menino parou de me responder quando eu disse que tinha filho. Isso aí é menicível, mano. Essa música é muito boa, velho. É muito boa. Combina demais com um monte de coisa, bota, essa música, velho. Eu fiz um mensagem pra ele falando assim... Dia 5 você vai tá aí? Ele falou... Vou. Eu falei... Então põe na tua agenda que dia 5... Manda em caps lock. Eu vou quicar nessa rola. Eu sou assim. Aí ele falou... Eu tô casado. Aí eu falei... Então deixa eu apagar a mensagem pra tua mulher não ver. Ele disse ela que leu pra mim. Ah, isso que é a piada? Eu não entendo porque que, tipo, sempre tem a ver com... Rogério Rocha. Eu não sei assim, cara. Eu não sei se é uma crítica seletiva, talvez. Porque a piada dos stand-ups dos masculinos, né? Também tem muito desse negócio de mulher, peguei a mulher, não sei o que. Também tem, tá ligado? Ah, mas também tem aquela situação engraçada que aconteceu com o cara, tá ligado? É, exatamente. A vergonha que ele... Normalmente é a vergonha que ele passou, né? Ele conta a vergonha que ele passou. A situação... Não sei se eu tô sendo machista também. Machista! A mãe tava muito braba, muito braba. Ela falou, Bruna, a partir de agora, você é a vergonha dessa família. Falei, lutei muito pra ter um cargo. Até ontem não era ninguém, agora eu sou a alguma coisa. Esse cargo aí, tem uma faixa? Como é que vai ser? Gente, é muito bom você ser a vergonha da família. Porque não tem expectativa nenhuma mais em cima de você, tá entendendo? Nem a minha tia mais me pergunta dos namoradinhos, que já sabe que eu sou vagabalha. Eles entenderam? A mãe tava muito braba, muito... E aí? Ah, mãe, eu fico adorando ficar topada. Bom, vamos pra mais um intervalo aqui. Agora, essa é a mulher cantando aqui. Nossa, essa é engraçada. Parece que é uma espécie de culto, sei lá, né? Aí parece que o carinho começa a ser possuindo, tá ligado? Uma coisa, tá vendo? Só que daí do nada ele manda um passinho do Romano, não é isso aí? Não, um passinho do Romano que ele mandou? É, é... Eu não entendi, velho. Se você editar isso daí com o funk, fica muito bom, velho. Mano, vai, vamos lá. Mais um, mais um, vamos lá. Essa daqui também, a gente já viu um dela, já ouviu? Procurar a entrada pra subir o morro, aí eu não tava achando. Aí eu falei, meu Deus, eu sou uma mulher independente, eu me viro sozinha, eu vou ligar pra dona. Só que pra ligar pra dona, tem que ter sinal. Aí eu tentei procurar mais um pouco, não achei. Eu falei, sou uma mulher independente, eu me viro sozinha, eu vou botar no GPS. Só que pra botar no GPS, tem que ter sinal. Aí eu falei, eu sou uma mulher independente, eu me viro sozinha, eu vou mandar WhatsApp pra minha mãe. Só que pra mandar WhatsApp pra mãe, tem que ter sinal. Eu fiquei pensando, feliz é o Erie Johnson, né? Não importa pra onde ele vai, ele tá sempre com sinal. Essa demora um pouco pra entender mesmo, que é muito ruim. Ah, ué, ela mesmo já disse que é ruim. Então eu acho que a gente, se a gente falar que é ruim, a gente não tá sendo machista, porque ela mesmo falou que é ruim. Bom, vamos lá, mais um da Bruna Luiz, hein? Pro México. Eu amei o México. Ela foi pro México. Todo mundo que via me cumprimentar, via falar comigo, olhava na minha cara e falava, rola? Eu falava, me gusta? Eu dormia, gente, juro. Ah, são vários, né? Eu deitava, debaça, pra apagar. E agora eu deito, sóbria, e lembro das contas que eu tenho pra apagar. É verdade, gente. Eu deito na cama e fico contando o carnezinho. Ah, mentira. Ninguém tá avisando isso aí, é mentira. Eu tinha um gatinho que eu amava muito, e o nome dele era Miau. Inclusive foi ele que escolheu esse nome. Eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, Miau. Eu falei, tá ótimo. Que eu tinha que levar o exame de fezes, pronto. Num pote que eu tinha que ter pego no laboratório. Ah, que nóis, né? Aí o que eu fiz? Fui pra cozinha da minha casa. Olha aí pros meus tapo-air com tampa. Pela primeira vez, eu parei de colocar a culpa dos peidos no cachorro. Sabe? Já é muito boa a piada. Os caras cortam a piada no meio. Vamos nessa menina aqui de novo. No dia que eu fui, teve o show do WhatsApp. Inclusive fiquei lembrando do meu pai. Que o meu pai sempre fica falando, Você não me responde no WhatsApp. As risadas eu acho que é fake que os caras colocam. Eu acho, mano. Não sei. Bom, tem essa daqui também, ó. Adivinha sobre o que vai ter nessa piada? Adivinha. Tem três aplicativos que eu sou imensamente grata. Primeiro, iFood. Alimenta a gente. Segundo, Uber. Leva a gente. Alá, alá. Terceiro, Tinder. Come a gente. Pause break. Pause break pra gente dar uma risada. Pega pra mim. Eu sou muito baixinha. Então, é a cara lá do psicopata meio quezinho lá, né? Vamos pra mais um stand-up, então? Eu fiquei pensando, eu acho que Moisés nem tinha superpoderes. Acho que era só um MD de qualidade. Não. O que é que garante que um homem dividiu o mar no meio? Um homem não divide as tarefas domésticas, mas de mar. Gente, e outra coisa, a gente sabe que o homem tem nojinho de mar vermelho. Então, pra cima de mim? Pô, na moral, esse meu vídeo vai me dar tanto trabalho pra deixar engraçado, mano, com edição. Não sei se quem tem cabelo curto, sabe? A gente não lava. Ah, é, ó. Tá vendo esse pi... Não tá nem problema no seu alto-falante, não. É que no começo, quando os caras faziam esse meme, eles botavam esse pi... Por quê? É tipo pra dar a intenção de, pô, eu vou surtar a qualquer momento escutando essas bostas, tá ligado? Tipo isso, né, mano? Nossa senhora, claro que não. Existe um planejamento. Ai, hoje eu vou gravar um especial. Vou lavar cabelo. Eu lavo meu cabelo super pouco, gente. É cada truque desgraçado. E o que que eu faço? Às vezes o cabelo tá bom, a raiz tá desgraçada. Lavo só o topinho da cabeça. Ou quando junto um óleo de frita-pastel, sabe? Que dá pra ver até o reflexo do cabelo. O que que eu faço? Talco. Talco de bebê. Esses dias eu fui lá na casa do Rodrigo Marques, que é meu amigo, ele me abraçou e falou Nossa, amiga, que cheirinho de bebê. Falei, é que eu sou um bebê e ainda mamo. Muito engraçado, otário. Afinal, tem que ter alguma coisa envolvendo sexualidade, né? Tem que ter, né? Pause break aqui, com a minha da risada. Eu sou Franky. O meu pronome é Elo. Eu só tenho 15 dias de idade. Oi, Claudine. Pronome ela. Muito prazer. Meu nome completo é Frankenstein. Mas... Nunca bata em um caixão fechado. Oi, eu sou Claudine. Elo é Franky. E nós vamos morar... Juntes. Bem-vindes. E eu sou a Draculaura. É a primeira vez que dividem um quarto? É, é, é sim. Tá, legal. Vamos definir as regras. E... Eu... Muito bom, né? Isso aqui, né? Ai, meu Deus do céu, velho. Esse daqui eu só coloquei, mano. Pra... Pra que... Porque quando eu vi isso aqui eu senti saudade dos filmes antigos da Marvel. Não sei, mano. Se é só eu que penso assim. Mas olha isso aqui, velho. Antigamente era bom. Esse aqui é a Marvel 2022. É a... É a Coração de Ferro aqui no filme Pantera Negra 2. Olha lá. Tipo, é ela aqui. É, legal. E aí comparando com o Homem de Pé no filme Pantera Negra 2. O bicho era porra louca, né, mano? E afretando todo mundo e foda-se. Não, ali já era. Não tinha pra... Porque ele foi ali, né? Era uma região ali com terroristas, se eu não me engano. E desceu o cacete de todo mundo, mano. É assim que tem que ser, tá ligado? Saudade, velho. Saudade. Pra finalizar amanhã o Bruno Luiz, aí a gente acaba, tá? Tenho pavor de pombo. O bicho escroto, desgraçado. Um bicho que voa e imita a Fat Family. Um bicho que tem um olho vermelho, né? Parece que tá tirando foto nos anos 90. Eu não entendo pombo. E os pombo aqui... É, é isso aí, João. Nossa, mano. E aí, o que você achou das piadas? Você deu risada de alguma? Comenta aqui embaixo. Meu Deus, sono um bagulho desse. A gente se vê no próximo vídeo. Falou... Ó, segue o João lá também, manda sugestão de vídeo pra ele. Ó, se o vídeo tiver ficado bom, agradece a edição aí, eu vou me matar porque... É. Não tem o que fazer, né? Com esse clima fúnebre que a gente vai encerrando aqui essa transmissão. Domingão de deprê. Falou. E aí, o que você achou? 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 E aí, o que você achou?